Olá, meu nome é Enxê, eu sou o CEO e co-founder da Chinnovation. O tema de hoje é transformação digital ao estilo chinês. Parece engraçado a gente falar desse jeito, mas de fato a China tem o seu próprio jeito de fazer a transformação digital. Tanto é que acho que uma referência muito importante para vocês é dentro do PIB dos países, especificamente da China, o digital tem mais relevância do que em outros países, ou seja, a China tem a maior penetração do digital dentro do seu PIB comparado até com os Estados Unidos. Dois anos atrás foram cerca de 7% do PIB chinês gerado através de internet digital e aproximadamente 5% nos Estados Unidos. E é isso que eu quero que vocês consigam visualizar a China também como referência e benchmark de transformação digital. Muito mais do que simplesmente inovação tecnológica, hardware, olhem como mentalidade e como modelos de transformação. Um dos exemplos que eu mais gosto de citar é a Luckin Coffee, que à primeira vista a gente chama de uma rede de cafeterias, mas eles gostam de se posicionar como uma empresa de tecnologia e de internet. São mais de 4 mil lojas abertas no espaço de 3 anos e dentro desses 3 anos eles já fizeram IPO, concorrendo principalmente com a Starbucks, que é a grande referência, o maior gigante internacional de cafeterias e com presença na China há mais de 20 anos. E dentro desse período a empresa americana só conseguiu abrir 3 mil lojas. Quando um grupo de empreendedores chineses percebeu esse grande espaço, principalmente porque o Starbucks cobra um preço muito mais alto pelo café na China do que em outros países e o grande crescimento do consumo do café entre os consumidores chineses, eles perceberam a oportunidade. Abriram uma empresa, a Luckin Coffee, e impuseram um modelo de crescimento e de estruturação de startup. Os principais fundadores vêm desse setor, eles já são empreendedores de sucesso, fizeram IPO anteriormente, levantaram muito capital, conseguiram criar uma empresa com muita velocidade e impuseram esse crescimento. Como falei, mais de 4 mil lojas dentro de 3 anos. Eu acho difícil de imaginar uma velocidade como essa em qualquer país do mundo. Como eu já falei anteriormente e outros insights aqui no AAA, a velocidade e agressividade é uma das grandes características do mercado chinês. Então, quando você pensar num negócio ao invés de simplesmente pensar uma startup ou uma disrupção ou uma transformação digital tem que vir de uma empresa de tecnologia, não. Ela pode vir de setores tradicionais, só que mentalidade e comportamento de uma empresa de tecnologia. Toda a equipe voltada e direcionada para esse modelo. Outras características da Luckin Coffee que podem te surpreender. Para você comprar um produto lá, você tem que usar o aplicativo. Eles não aceitam dinheiro. Você tem que usar o pagamento via celular. À primeira vista, isso pode parecer muito incoerente. Pode até parecer agressivo com o consumidor final. Mas isso é uma das práticas que eles estão fazendo. Com isso, eles conhecem individualmente todos os consumidores. Ele tem o cadastro, todas as informações e o cartão de crédito. De fato, vira um comportamento e vira um modelo de vendas online. Se a gente pensar nas vendas via internet, todas têm que ter um cadastro. E eles estão fazendo exatamente isso no meio físico. Todas as compras têm que ser através do aplicativo. Eles estão criando uma base gigantesca de usuários. Atualmente, vendem basicamente café, vários tipos de café diferentes e algumas comidas. Não tem uma variedade muito grande. Então, eles são muito focados para a execução. Muitas das lojas, eles já perceberam que não são rentáveis e fecharam. Isso também dentro do espaço de três anos. Difícil imaginar que a gente possa impor esse ritmo em qualquer outro tipo de negócio. Então, a dica de hoje, o insight de hoje é, mesmo em setores tradicionais que a gente não costuma pensar como possível de adotar tecnologia, você pode criar uma startup nela. Basta uma mentalidade e uma equipe que tenha cultura para fazer isso. Tchau. 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 Tchau.